A sobra tem a noite e a lua tá tão bela Eu sou prefeito em você, minha cigarela Como você então, eu sou prefeito em você, minha cigarela A sobra tem a noite e a lua tá tão bela Eu sou prefeito em você, minha cigarela Eu que me aceito, o seu brinco é ganado Te levanto, meu coração, te cubri de joias Te fazê-la, minha princesa Amém, 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 amém Amém, amém, amém E o coração de um vagabundo Não tem um dia antes, um cego latinou Pra mim, o nosso amor é o maior que sou Não existe um graça mais apaixonado que nós dois Todos os caro, uma do peito mal dela E seu cabelo e você minha cigarela A sobra tem a noite e a lua tá tão bela E seu cabelo e você minha cigarela Todos os caro, uma do peito mal dela E seu cabelo e você minha cigarela A sobra tem a noite e a lua tá tão bela Só que eu vim e você vim assim me derrubar Eu vim e você vim assim me derrubar Eu vim e você vim assim me derrubar Se derrubar eu gastar o tipo de joias E fazer com a minha princesa Eu vim e você vim e você vim e você vim A maior paixão do mundo Nossa, a nossa oferecer o amor Jumbreu e o coração de cada mundo Não tem um dia, não tem um dia, não tem um dia Eu vim e você vim e você vim e você vim Não existe razão, mas a paixão do que nós somos Eu vim e você 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 vim A CIDADE NO BRASIL